Vem se ligar, vai conversar, tá na hora de brincar, tem alegria até, vem sorrir, chama a família, seu lugar é aqui, a tarde é nossa, vem pra cá, vem com a gente agitar, a tarde é nossa, pode chegar, nosso programa tá no ar. Nosso programa está no ar, gente, hoje é sexta-feira e quando sexta por aqui, sexta com jogo da música, sexta com acerto e ganho, com bapapá, com muita informação, então a gente espera vocês aí do outro lado, sentadinhos, confortavelmente, tranquilos, que a gente comanda daqui. Aliás, cadê a Maria Esté? Ela vai aprontar alguma, a gente espera que ela tá aprontando alguma pela aí. Já quero adiantar e mandar um beijo a todos os goleiros, todos é dia do goleiro, e amanhã é dia da empregada doméstica, que somos todos nós que trabalhamos em casa, então parabéns aí pra vocês, tá? A gente tá... Eu não tô falando, eu não tô dizendo que a Maria Esté estava aprontando, Maria, eu não te falei que era pra pintar, Maria! Você deixou, dona Maricotinha? Meu Deus, eu amei! Pintei o cabelo de ruivo! Adorei, olha só! Você gostou? Meu Deus, como que abriu meu cabelo? Você gostou, Maricotinha? Amei, amei! Olha lá, que a produção falou que Maria Pinta! Meu Deus, ela levou a sério mesmo! Revei, recebi tanta mensagem, o pessoal mandou muita mensagem, você acredita? Aqui no nosso WhatsApp, você gostou, Maricotinha? Tem mensagem pra mostrar? O que o pessoal mandou no WhatsApp aqui da tarde é nossa? Deixa eu ver, deixa eu ver, a Berenice! Berenice, olha lá, Maricotinha! Maria, fica ruiva, você já é maravilhosa, depois da maternidade, ficou uma diva! E é mesmo, ó! A Samara de Lages, Maria, continua loira! Ih, Samara! Não deu tempo! Samaravilha! Não deu tempo! Pintei! A Flávia, hashtag é o que eu disse, ó, Maria Ruiva, a Maria vai ficar mais linda ainda! Eu tô falando pra vocês, gente! Olha aqui! Quem mais, vamos ver! O Gui, Jacinto Machado! Maria Ruiva! Hashtag Maria Ruiva, fica um mulherão! Ó, ó, aqui meu cabelão, Maricotinha! Tá, tá, gente! A Luciana, ó, a Maria vai ficar linda, ruiva, mais linda ainda! Será, Luciana? Vocês gostaram, gente? O que vocês acharam? Gente, Maria, olha, você faz coisas! Não! Gente! Me disseram, ó, toca o programa daí que a Maria tá no banheiro! Pô, tá com a caganeira! Eu falei assim, fala pra Maricotinha que eu tô ruim na barriga! Tá ruim na barriga! Me vem ela de ruiva! E tu vai ficar o programa todo assim? Será que vai ficar o programa todo? Vai! Ai, será, gente, que eu vou ficar assim, ruiva? Vai! Não tem como mudar a Maricotinha, agora eu tô ruiva pra sempre! Olha lá! Ah, Fernanda! A Maria é uma rainha! Hashtag Maria Ruiva! Maria Ruiva! E aí, gente, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Ih, o pessoal da produção não gostou não! Aqui os dois se negram não! Sabe por que que não? Por quê? Porque tu tá com a coisa mal colocada aqui, ó! Ah, então arruma a Maricotinha! Não, tá bem colocada, mas na verdade é que ele fica com uma... Tá meio estranho! É uma coisa, mas o teu cabelo realmente ruivo tá lindo! É, você acha? É! Então tá bom, gente! Combinou com a pele? Combinou com a pele, combinou com os olhos, combinou com o dedo, combinou com o corpo, combinou com a roupa, combinou com tudo! A ideia veio depois que a gente deu o bafafá, que a gente mostrou a Giovanna Eubank, belíssima! Só que eu acho que eu não tô parecendo com ela! Não, tá mais bonita ainda! Não, gente! Eu não sei não, Maricotinha, olha, vou ser sincera, eu acho lindas as ruivas, eu queria ter coragem, mas eu acho que eu não tenho coragem! Ah, não! Juro, gente, não acho que não vai rolar, Maricotinha! Não! Não vai rolar, não vai! Tá, mas fica assim hoje! Tá bom, hoje eu vou ficar então, pra sua alegria! Tá! Pra sua alegria, a gente vai ficar um dia de ruiva! Isso! Um dia de ruiva! Maria Ruiva hoje, nessa sexta-feira! Aqui, na Tardinha Nossa! Maricotinha, vamos começar com o nosso jornal da Tardinha Nossa? Aê, gente! As notícias menos relevantes e mais interessantes você encontra aqui no jornal! Vamos lá! Vamos! Eu ainda não tô acreditando! Eu acho que daqui a pouco a gente tem que colocar em você essa fila! Ela entra na caruda de ruiva! Ó, mas que cabelão, olhando de longe assim, tá? Nossa, tá de maravilhosa! Vamos moz! Olha lá, que coisa mais linda no vídeo! Dona Maricotinha, o que você faria se você fosse visitar um museu e encontrasse uma sósia sua? Outra eu? Outra Dona Maricotinha! Oi, o que que tá fazendo aqui, quer? O que que tá fazendo aqui, minha? O que que tá fazendo aqui? Te arranca daqui, que aqui só eu! Não, mas, gente, algumas pessoas passaram por isso, vou te mostrar! Pessoas foram visitar museus e encontraram seus sósias nas obras, tem aí as imagens pra gente mostrar? Gente! Olha lá, Maricotinha! Igual! Da onde? Olha lá, ó! Olha ali! Gente! Mas é ele, é ele mesmo ou é outra pessoa que é ele? Como é? É uma obra de arte parecida! Olha lá! Gente, olha essa aí! Não pode! Ela foi até com a roupa propícia pra parecer igual! Olha isso! Assim, Maria, a pessoa fez uma obra de arte e tá, pá! Aí chega o cara lá e se vê na obra de arte! E se vê! Mas o cara que fez não conhece ele! Passada, Beche! Que coisa, né? Passada ruim! Olha lá esse! Olha ali! Gente, esse tá igual! Igual, igual, igual! Que loucura, gente! É? Onde é que foi isso aí mesmo? Ah, Maricotinha! Que local que foi? Vários museus pelo mundo! Daí eles juntaram tudo, entendeu? Tá na internet, tá bombando aí nas redes sociais! Olha ali o sósia nas obras de arte! Tem espalhado pelo mundo aí o sósia! Ah, nesse caso aí ia gostar, Maria! É? É, não ia gostar se fosse outra pessoa aí viva, né? Ah, tá! Mas uma obra assim ia gostar! Eternizado na Maricotinha, no museu, né? Aí, ó! A última! Mas quando eu morrer, eu vou fazer um zelo, né? Vai? Vou! Quando eu morrer! Depois que você morrer? É, depois que eu morrer! Já deixei encubido! Encubado! Encubido! Entubado e encubido! Ei, deixa eu contar outra pra vocês! As notícias menos relevantes! Quem é que nunca se arrependeu de alguma coisa que fez? E aí foi pedir perdão pra Deus? Quem nunca? Quem nunca! Quem nunca! É! Deixa eu ver! Olha só, esse cachorrinho aí, que esse danadinho, depois de derrubar adverso motoqueiro, rasgar lixo de morador, e por aí vai, resolveu pedir perdão pros seus erros, e ele foi lá na igreja, e disse, ó Deus, nunca mais vou correr atrás de motoqueiro, nem raigo o lixo, Senhor, me ajuda! Nem o homem do correio! Nem os carteiros! Me ajuda, ó Pai! Tá ele lá, olha só! Que bonitinho, né? Olha lá, que bonitinho! Tá rezando, gente, tá lá, ele tá pagando penitência, tá orando... Tem uns cachorrinhos também, sem desculpa! Também! Ele tá ajoelhadinho ali, ó, falou, deixa eu rezar! Tu que tem cachorro, Maria, tu sabe, a gente chega em casa e eles nunca fizeram uma arte assim? Já, mas dona Maricotinha... De morder as coisas? Você olha pra cara do bichinho e você fala, aprontou! Foi ele! Apontou! A reação deles é demais, eles entregam no olhar! A gente pensa que é só o humano que faz isso! E eles não vêm depois querer pedir desculpa! Vem, vem! Fubá é assim! Fica só com aquele olhinho, depois... Aí vai se enxergando, assim, devagarzinho... Vai rodeando, vai rodeando... Ainda ouço, ainda botei no meu Instagram que tava o Fubá brincando e me veio a memória daquele cachorrinho lá que perdeu a vida numa viagem de avião, né, Maria? Meu Deus! Nossa, dona Maricotinha, essa história... Ai, foi muito triste, gente! Pelo amor de Deus, nossa senhora! Hoje me veio a cabeça até depois... Vocês vão lá ver no Instagram da dona Maricotinha? Eu vou ver depois também, dona Maricotinha! É, muito triste, né, a gente viver isso! Muito, muito triste! Agora quem que conta? Agora, acabou o jornal, é isso? Tem mais? Não, não, acabou! Agora a gente vai fazer uma votação, porque você lembra que a gente chamou aqui a campanha Minha Mãe Merece a Vã? Claro! E agora os vídeos já foram escolhidos... E aí, dona Maricotinha, o pessoal tem que entrar lá no SCC10 pra votar na melhor mensagem, já tá tudo lá! Mas deixa eu te cantar! Eu entrei no portal do SCC10 pra votar, Maria! Boa! Aham, pra votar na melhor mensagem do Minha Mãe Merece a Vã! Eu fiquei até em dúvida, gente, qual mensagem escolher, tem cada coisa linda! Não, tem tanta mensagem boa, né, dona Maricotinha? Tem, tem! E vocês aí de casa, vocês já votaram na mensagem favorita? O vencedor ou a vencedora vai levar 5 mil reais em vale-compras na loja Avan, nas lojas Avan. Então, gente, 5 mil na Avan dá pra comprar muita coisa! Muita coisa! Ah, e pra votar é bem facinho! Vai lá e acessa SCC10.com.br barra Dia das Mães Avan e vota na mensagem favorita, aquela que tocar o teu coração... Vota! 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 Ajuda! E ajuda essa mamãe! É, isso mesmo! Acabamos por aqui então! Acabamos por aqui, dona Maricotinha! Notícia! Ah! Tocou! Tocou! Tocou e eu vou atender porque hoje é sexta-feira e nós queremos dar 460 reais pra você que tá na linha. Alô! Tocou! Oi! Quem é? É Valdeli! Valdeli! Tudo bom, Valdeli? Tudo de tarde? Tudo ótimo e contigo? Tá tudo bem, graças a Deus! Ah, que bom, minha linda! De onde moras? De onde estás falando? De Criciúma! De Criciúma! Do nosso sul do estado, terra boa! Valdeli! Hoje, valendo 460 reais, Valdeli, tu me liga aqui e diz quantas chuquinhas tem no nosso vidro e leva 460 a se acertar. Pode falar! Trezentas! Trezentas chuquinhas! Redondo! Redondaço! Redondo! A nossa ruiva tá ali com a mão no bolso! A ruiva acabou no bolso, dá um crôncio na nossa ruiva! Pera aí, vamos perguntar aqui pra nossa direção se tem trezentas chuquinhas aqui, é isso mesmo? Não! Ai, meu Deus do céu! Tá, tem menos, tem mais? Menos! 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 Tem trezentas? Não, querida! Já te adianto! Tem menos! E tem agora 2,75 e trezentos? É isso? Não? Nada, Boba! É 2,93 e trezentos! 2,93 e trezentos! Agora tem sete números! 2,93 e trezentos, gente! Tá bom? Ó, estimada! Não deu, querida! Ah, fica pra próxima, né? É! Isso! Olha, um bom final de semana! Um beijo! Gente, obrigada pelo carinho, tá? Que tchau! É, dona Maricotinho, eu tava fazendo as contas aqui, tem seis números apenas! Seis? Seis, dona Maricotinho! Ó, não tô falando, ó! Então tá aí, gente, tá muito fácil agora, hein? E acumulou! Tem um nove e quatro, novecentos e novecentos e novecentos e novecentos e novecentos e novecentos. É isso mesmo? É! Seis! Quatrocentos e oitenta reais! Ó, Vera, agora a gente vai pro intervalo, é isso? Então a gente vai pro intervalo... Ah, mas conta, conta! O quê? Que tem a dupla! Ah, que tem a dupla, gente! Gente, depois do intervalo, uma dupla direto de Uruçanga, sul do estado. Você acredita que eles fizeram uma música pra Virgínia? Aham! E a Virgínia reagiu! A Virgínia Fonseca do Sabadão com a Virgínia reagiu! Gente, daqui a pouco mais tem Jogo da Música! Jogo da Música! Eles vão participar e vão cantar essa música! Então tu não vai sair daí, né? Sextou! Sextou! Já, já! Calma, bastante calma, conversar com ele... O que que aconteceu nesse intervalo, Maricotinha? Olha eu! Gente, fala... A gente tá gostando tanto da ideia de ser ruiva, que a Dona Maricotinha pareceu ruiva! Agora eu estou ruiva! Com licença! Eu adorei! Eu adorei! Sério! Quem sabe, vou virar ruiva, vou usar essa peruca pra sempre! Gente, combinou com você, Dona Maricotinha! Ó o tic taczinho! Ó! Mandando beijo e tudo! Gente, rejuvenesceu! 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 Tô bonita, Maricotinha! Gostei! Gostou, Maria? Gostei, gostei! Tá bom! Vou aderir! Pronto! Isso! Adere! Adero! Adero! Dona Maricotinha sextou aqui com música! E a gente vai receber aqui na Tarde é Nossa agora a dupla Vitor e Chico! São do sul do estado e tem uma música que tá bombando na internet! Vitor e Chico, por favor! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Esse é o Vitor! Dizem que eu sou o Vitor! Vitor e esse é o Chico! Vem vindo, Vitor! Vem pra cá! 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 Vitor e Chico direto de Uruçanga, terra de Fernando Machado! Exatamente! Nossa apresentadora aqui! Já fico um abração! Vamos falar um negócio aqui! Vocês tem uma música que tá bombando! Isso! Da Virgínia! Da onde que surgiu a ideia de fazer uma música pra Virgínia? Então, essa música surgiu na verdade foi um presente da nossa parceira que é digital influencer lá do sul, a Carol M. Fit! Já fico um abração pra ela! Ela teve a ideia de... ela ia no aniversário da Virgínia! Daí ela disse assim, ela sabe que eu escrevi a música e tal! Daí ela disse, Chico, tu consegue fazer uma música pra Virgínia? Olha! Eu disse, Carol, vou tentar! Então, foi tudo muito rápido! A gente conseguiu escrever, a gente gravou, a gente fez o clipe e deu o que deu, né? Cara! E ela chegou na Virgínia, né? Chegou muito rápido! Repercutiu o negócio! Repertiu quase 7 milhões de visualizações nos rios! Meu Deus, tenta mostrar pra gente essa música! Agora! Agora deve ser a música da Virgínia! Vambora! Vivo! Ai ai ai! Top! 1, 2, 1 1, 2, 1 Quando ela nasceu Deus já percebeu E ela era diferente de tudo Em busca do seu caminho Buscou, sempre por isso lutou De like em like sua história então mudou É, mas em tudo na vida é tão fácil Ainda mais quando se tá de salto O que importa é que ela é forte E pro azar ela só manda um toque Menina Virgínia, ela fascina Ela é mãe, ela é esposa e também é dançarina Coisa linda, essa é a sina Conquistou o Brasil todo, amo Zé e as Marias Virgínia, ela fascina Ela é mãe, ela é esposa e também é dançarina Coisa linda, essa é a sina Conquistou o Brasil todo, amo Zé e as Marias Chega pra cá, Carol e me fit Isso é Vitor e Chico com Carol e me fit Diferente, isso eu digo, mas é algo que sentimos Por isso estamos indo numa nova caminhada O importante é a Revoada Mas em tudo na vida é tão fácil Ainda mais quando se tá de salto O que importa é que ela é forte E pro azar ela só manda um toque Menina Virgínia, ela fascina Ela é mãe, ela é esposa e também é dançarina Coisa linda, essa é a sina Conquistou o Brasil todo, amo Zé e as Marias Virgínia, ela fascina Ela é mãe, ela é esposa e também é dançarina Coisa linda, essa é a sina Conquistou o Brasil todo, amo Zé e as Marias Virgínia, ela fascina Ela é mãe, ela é esposa e também é dançarina Coisa linda, essa é a sina Conquistou o Brasil todo, amo Zé e as Marias Virgínia, ela fascina Ela é mãe, ela é esposa e também é dançarina Coisa linda, essa é a sina Conquistou o Brasil todo, amo Zé e as Marias Ah, conquistou o Brasil todo, amo Zé e as Marias Ah, conquistou o Brasil todo, amo Zé e as Marias Ah, conquistou o Brasil todo, amo Zé e as Marias Ela fascina Ela fascina Ela fascina Gente, demais, demais Não é toque pegou Ela fica mesmo, né? Fica na cabeça Fica na cabeça Sete milhões de visualizações Sete milhões Que isso, ele tá bombando Tá, e daí chegou nela, ela respondeu Ela repostou no history e comentou lá na nossa Chocada, ela botou assim Tem essa imagem pra gente mostrar pra quem tá em casa? Ela reagindo à música, porque chegou na Virgínia mesmo Olha lá, ó Comentário dela Chocada, amei Amei, obrigada Isso aí Que gostou Por isso que chegou a tanta gente também, né? Ela tem milhões de seguidores E foi rápido Foi rápido Quando a gente viu em 15 minutos tinha 200 mil Depois de 300 mil, a coisa foi crescendo muito E bateu quase 7 milhões Que isso E continua, né? Porque não para É a rede social, vai indo, vai indo Vai indo Verdade Que show E agora que a nossa audiência é só vaimosa ainda Vamos brincar? Bora Vamos, jogo da música? Preparados? Vamos ver, né? Sempre, né? Nasceram prontos? Já Vamos entrar as meninas aqui com as nossas panfletas blanqueta Roda a vinheta, roda a vinheta Vamos lá Jogo da música O Chico Microfone, meninas Chico Opa Vitor Pode ficar lá do lado de Dona Maricotinha Ah, beleza Um de cada lado Isso Para não poder colar Um do outro Vocês sabem como é que funciona? A gente vai colocando as charadas E vocês têm que tentar adivinhar o nome da música Tá? Tá Vamos para a primeira? Vocês aí de casa ficando junto com a gente Aí forma, quase forma, né Maria? Ou ajuda a lembrar Ou ajuda a lembrar A gente vai falar Tá Vocês são músicos, vocês vão tirar de letra, né? Ó, a Bíblia Ó, a Bíblia já começou Na Bíblia é conhecido Como o lugar onde Deus habita com os anjos Deus habita com os anjos Mas, cor primária que termina com a letra L Só tem uma, hein? Ah, essa é fácil Vamos para a letra L As cor primárias vão ser fugidas da escola? Vai colocando Às vezes você vai colocando Ó, a primeira O que você acha que é? Já anota É, onde é que Deus habita com os anjos, Vitor? Meu Deus Os índios da Eucaristia, Vitor Não tá vendo a Bíblia que Jesus habita com os anjos Vocês sabem aí, tá? Oh, meu Deus Eu já terminei A Maricotinha não aguenta Eu não aguento Ela ajuda E aí, ainda eu tô com a cor primária Quase, quase Ai, não vale, cara Ai, coisa boa Tem cabelo assim, balançando, ó Tô adorando esse cabelo Combinou com você, dona Maricotinha Ai, é muito legal ter cabelo, cara Adorei, adorei Pessoal, pronto? Pronto Tá bom, vamos ver Vamos começar com o Vitor O que que você colocou? Céu azul Céu azul Chico Eu também Céu azul É, na Bíblia o lugar que é conhecido Onde Deus habita com os anjos Céu Cor primária que termina com a letra L Azul Será que é isso mesmo, produção? Céu azul? Vamos ver Ai, 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 ai Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar e viver E cantar Não importa qual seja o dia Não conheço Essa é boa demais É, a famosa Não é o teu tempo essa Não é, Daniel Boa, boa, Vitor Não era nascida ainda Não, não era Eu sabia? Não era nascida ainda Não, não era nascida ainda Ponto para os dois, então Começamos bem com o pé direito A dupla permanece Não ligaram Tá fácil Vamos pro próximo Será que a produção dificultou um pouquinho? Vamos pra próxima charada? Onde se colocam as roupas para viajar? Um saco, lá em casa é um saco Saco de plástico Mas, segunda sílaba de todos Separa aí, hein? Mas, local onde normalmente se guarda o estepe do carro Ah, show Essas palavras aqui, elas formam o nome da música Certinho Já terminei aqui Onde se colocam as roupas? Tá E aí, gente? Estão sabendo? O que você está achando? É, eu acho que é Acho que não sei Existe essa música? Existe Ah, é? Eu acho que não sei Se existe, o pessoal está sabendo É, porque ali não tem Tem uns nomes aí que complicam, né? Às vezes Você fala, será que existe isso mesmo? Inclusive é nova É nova? É Será que eu estou pensando é nova? Ó, local onde normalmente se coloca o estepe do carro O estepe do carro Tá Tem um lugar que normalmente fica, né? É É E aí, gente? Tu sabe já, Vitor? Olha Não escreve isso? Eu já Não sabe, Vitor? Coloca aí, o que você acha? É? Onde você coloca as roupas para viajar? Porta-malas Não, vou te ajudar amanhã, Vitor Segunda sílaba de todos Mala dos porta-malas Aí Escreve Segunda sílaba de todos Onde se guarda o estepe normalmente? Porta-malas É isso aqui Será que é isso? Mala dos porta-malas? Vamos ver Roda a produção Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara E era o mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noita Muito bom É ponto para os dois É, sertaneja comigo aqui, né, gente? Ô, gente, mas vou dizer Desse jeito, alguém tem que sair ganhando da dupla aqui, né? Pois então Dependendo do prêmio, a gente divide, né? A gente é uma dupla pra isso E sabe qual que é o prêmio, Maricotinha? Conta O prêmio, você vai falar, é? Nada Não ganha nada nessa brincadeira É só a experiência Só a brincadeira Vamos lá pro próximo? É o que temos Ganha fama, diz a Vera Ah, fama Vamos lá, gente Sétima letra do alfabeto Mais nove menos um Mais diminutivo de carro Mais o cachorro gosta de roer Meu Deus Meu Deus do céu É isso? Essas dicas ajudam a lembrar o nome da música Ó, aí que tá, ó Ajuda a lembrar Não é que informe Qual é a sétima letra do alfabeto? Vamos lá, sétima Tá Ah, eu já sei Eu não peguei Não Às vezes você tem que escrever e repetir Porque às vezes vai sair o nome Bota aí a sétima letra, vamos Sétima letra Nove menos um É a sétima, né? Tá Aí, ó Diminutivo de carro Carrinho Vai esbotando Vai esbotando O cachorro gosta de roer o quê, gente? Ahn? Assim Ele fica lá Ah, eu acho que eu matei Claro que matasse Claro que matasse É, é C É C Apagar tudo aqui e escrever Eu não sei se eu matei não, gente Confesso É Eu ainda tô com É, tu é que na B Tu conhece a música? Acho que eu conheço Eu acho que devo conhecer, mas agora A cara dela Acho que acertou Você ganhou Não Aqui não ganha nada Ganha a experiência e a Vera A Vera de quem é fama? E aí, gente? Ó Será que é? Vamos ver É, vou ver Deu tempo? Deu tempo? Eu escrevi aqui Fala isso aqui alto G8 Carrinho Osso Fica falando G8 Carrinho Osso G8 Carrinho Osso G8 Carrinho Osso G8 Carrinho Osso Carrinho Osso Será que é isso? Não é? G8 Carrinho Osso Eu escrevi aqui Carrinho Osso O que vocês colocaram? Vamos começar Não coloquei nada G8 Carrinho Osso Porque aqui seria G8 Carrinho Osso Carrinho Osso Aí você tem que anotar G8 Carrinho Osso Não, é com G Tá certo? G8 É com G Gente Carinhoso É, porque ajuda pra lembrar Ajuda a lembrar, é Vamos ver Ajuda a lembrar Não, eu errei Ah, não O Vitor parou no Carrinho Osso O Vitor tá lá no carrinho Que nem o outro parou Gente com G não dá, né, gente? Não, gente com G não dá Gente carinhoso Será que é isso? Produção É jeito carinhoso? Oh, meu Quero De novo Um beijo Seu muito gostoso Do jeito que você faz É carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Oh, meu Quero O cheiro de amor Que vem chegando Trazendo o seu corpo Só pra mim Oh, meu Quero De novo Um beijo Seu muito gostoso Do jeito que você faz É carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Oh, meu Quero O cheiro de amor Que vem chegando Trazendo o seu corpo Só pra mim Oi Maricotinha Maricotinha, pelo amor de Deus Eu tava Você recomponha Você recomponha Fui bater cabelo igual a Joelma Não deu certo Gente, então vamos lá Então tá 3 a 1 3 pro Chico Não, 2 3 a 2 Pro Chico contra o Vitor Ih, vai de amor A turma vai acabar Vocês tem show Tem show hoje Tem show hoje Ih, pessoal Não sei se vão, hein Onde é que tem show hoje? Hoje nós tocamos No Vivaras, hein, Tubarão Tubarão? Ah, então vocês vão voltar Pro Sul hoje Sim, vamos Tem show lá hoje E amanhã também E amanhã também E daí no Instagram De vocês tem agenda Tem tudo pro pessoal Já coloca aí na tela E aí vamos estar aqui Em Palhoça novamente Mentira, onde? Lá na mansão Mansão Luke É onde eu acredito Que é onde era Mas é a mansão A mansão Ai, eu quero Adoro mansão Vamos, vamos É a mansão o nome só Ah, é a mansão É porque o pessoal O pessoal que tá em casa Vai saber quem é Vai saber Né? Pessoal, tem mais? Vamos pra próxima? É a mesma Bora Bora, então Daqui a pouquinho A próxima Vamos pra próxima charada? Vamos Vamos lá, tá Três a dois Três a dois Três a dois Três a dois Olha gente, lembrando que nesse sábado agora Né? O programa Sabadou com a Virginia Tem MC Rian Tem Zé Vaqueiro Canto e falo sobre as suas carreiras Às dez e meia da noite Beleza? Olha lá Olha o rolo Foi, foi É um rolo É um saragaço, gente Programaço Olha lá A mãe tá lá atrás O Lucas Guedes É uma figura Essa hora da mesa ali, Maria É muito legal Eles rodam o negócio É um rolo E aí tu tem uma seta Pra quem cair a seta Faz uma pergunta Se a pessoa não responder Tu toma uma coisa Que não pode ser xixi de cabra Junto com cocô de vaca Maricotinha Você tem que ir lá pra esse programa? Eu tenho que ir Pra beber esse negócio aí Se fosse cachaça A gente ia se dar bem Mas essas coisas aí É vômito de não sei o que Bota pra tomar Se a pessoa não responder Mas tá faltando o Victor Chico Tipo assim Já traiu a tua mulher Tem que responder Não Ué Foi rápido Foi rápido Vamos lá então Agora a próxima charada Do jogo da música na tela Pra vocês aí de casa Quando dizem que algo foi feito De má vontade Foi Tananã Esse é o nome da música Esse é o nome da música Não lembra nada É só o nome Forma o nome da música Exatamente Quando dizem que algo foi feito De má vontade Foi Tananã Essa me pegou Essa me pegou agora Foi feito de má vontade E aí gente Tá Quando foi feito de má vontade Não tem segredo essa É isso Simples assim Forma o nome da música Vocês já sabem aí em casa? Tá O Chico tá escrevendo ali O Chico O Chico Escreveu? Escrevi mas acho que não tô nem perto do século Foi feito de má vontade Foi Ah tu fez uma coisa de má vontade É Então foi feito É Tem várias Várias Tem várias formas Mas aí é tentar lembrar que nome de música poderia ser É Aqui eu escrevi tem uma É Ah então talvez seja Não sei também Não é Dona Maricotinha Pode ser Gente alguém vai ter que dar uma peruca pra Dona Maricotinha Eu tô amando ter cabelo Ela tá amando Eu não posso ter esse cabelo Não posso bater de novo Eu não posso ter esse cabelo Porque a minha vida, a minha vida é muito Ela tem que ter né Maria Tu sabes né Tem que cuidar Tem que hidratar Tem que hidratar Tem que cuidar Então eu tenho que ter o meu todo garradinho na cabeça Pra pau pega Ser filho Mas eu tô adorando Tá lindo Tá lindo Me sentindo assim Uma pessoa normal Enquanto Dona Maricotinha falava das madeixas Vocês conseguiram responder? Não Eu ainda não Não veio nada Quando dizem que algo foi feito de má vontade O que você colocou? Foi feito nas coxas Foi mal Foi mal Tem uma do Edu e Renan com esse nome Nas coxas eu pensei Foi mal É É mas eu acho que não é nas coxas Nada Chico Eu pensei no que ela falou Nas coxas Só que eu não lembro de uma música com esse nome Foi mal feito Malfeito Foi mal feito Poderia ser Malfeito Será que é? Eu na minha consciência era mal feito Quando a pessoa faz de má vontade é mal feito Malfeito Malfeito Ninguém morreu então hein? Continuou 3x2 Ninguém pontuou só Dona Maricotinha que não conta É mas você aceitou Mentira Mentira Foi um belo de um chute Não É assim ó Quando a pessoa faz mal feito Eu não conheço É isso É isso Então ó Tem mais uma né? Tem mais uma ainda É né? A última A última A última Vamos lá Vamos ver Pode ser que empate Ou pode ser que o Chico ganhe Vamos ver 3x2 É isso Maricotinha? 3x2 Pessoa que gosta de viver só Eu conheço essa música Ó já é uma coisa ruim É já É a Maria ó É mais ruim mesmo É Ah peraí Praticante de esporte no mar Pessoa que gosta de viver só Olha aqui que é Eu vou ia chutar uma também aqui ó É Tá 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 pode ser Não sabe? Essa é uma música aí Conhecida até eu diria É? É Chutei alguma aqui É de um cantor bem famoso Bem famoso Deixa eu ver o que o Chico botou Quem que pratica esporte no mar? Na verdade tem vários Tem vários? Poderia ser É Tem vários É que daí aqui teria que conhecer a música mesmo É É um esporte Tô pensando nisso aqui hein É o praticante né? É praticante esporte É Ali é o praticante É o praticante Mas a pessoa que gosta de Sim, sim, sim Nada Vitor? Futebol Batista Nada vem a cabeça? Aí É Eu botei apagar pra não passar vergonha É Ele que pratica com veleiro Nossa Mas aí Coloca algum que você acha hein Coloca algum que você acha Mas a pessoa que é solitária Uma coisa bem O riqueira que você vai no mar Agora sim Quando o cara chegar lá pra ir no mar Que ele vai fazer o quê? Aqui O que que ele vai fazer? Ó Acabou o tempo? Acabou o tempo É Ou aqui né É Mas eu acho que o nome da música é assim Mas aí a sequência é essa aqui ó Ah Não pode mudar Não dá mais pra mudar Produção Acabou o tempo Vamos ver Mostra a patela Acabou Surfista Mas não tem nada a ver Surfista? Surfista o quê? A pessoa que gosta de viver só é uma pessoa? Eu botei Solitário surfista Solitário surfista Acho que pode ser o contrário Mas Solitário surfista Vamos ver o resultado? Solitário surfista O que que é produção? Mostra pra gente Pega sua prancha Tome a bênção a mão Reze com fé E vai pro mar E vai pro mar Solitário surfista Solitário surfista Solitário surfista Solitário surfista Solitário surfista Solitário surfista Mar doce lar, vasto e profundo Mas vasto é o meu coração Que não cabe nesse mundo E precisa transbordar Navegar não é preciso É preciso surfar Muito bom Ninguém pontuou E o Chico saiu ganhando aqui no jogo da música Olha lá, saiu, viajei agora, hein? Ganhei o quê mesmo? Não ganha Ganha experiência Ganha fama Ganha fama Ganha seguidores Obrigado É isso aí Bora, segue a dupla lá Rapidinho pra gente encerrar Tem participação do pessoal falando das ruivas aqui no programa hoje O que que falaram da Maria? Tem aí pra gente colocar? Mandaram pelo WhatsApp? Dá pra gente colocar na tela? Vamos ver a participação rapidinho antes da gente encerrar Opa, a Lari falou que a gente ficou linda, Maricotinha Vamos, muito obrigada Gostou A Thaís, dos ingleses Maria, se você soubesse quanto valorizou e destacou seu rosto O tom de ruivo não pensaria duas vezes em desistir do loiro Viu, Maria? Como Deus, será? Não gostei O Jefferson da Valhosa não gostou Ah, não gostou Ah, isso aí, tem que ser sincero Ficou parecido com as branquelas da Maricotinha Ah, Eliette Ah, Eliette Ah, Eliette Vamos encerrar o programa com música? Pode ser? Pode ser Chico e Victor, obrigada pela participação de vocês A gente que agradece Bom final de semana Vamos com música? Bora! Bora, sextou gente! Beijo Bom fim Boa noite Boa noite